São Joaquim, na Serra Catarinense, fica a 230 quilômetros da capital. A cidade está na região mais fria do país, tem 25 mil habitantes e foi sede da audiência pública que abriu a terceira etapa do orçamento regionalizado. O encontro foi na Câmara Municipal e reuniu autoridades e lideranças comunitárias dos seis municípios da regional. Nas duas primeiras etapas realizadas no mês passado, os deputados já percorreram 14 municípios do oeste de Santa Catarina, todos sedes de secretarias de desenvolvimento regional. Nesta etapa serão realizadas mais nove audiências, duas na região serrana e sete no Vale do Itajaí. O objetivo é definir com a população quais são as três ações prioritárias para a região que estão no plano plurianual para o período de 2012 a 2015 e que devem ser incluídas no orçamento estadual do ano que vem. São Joaquim é o maior município da regional, tem a economia baseada na produção de frutas, é o segundo maior produtor de maçãs do país. A região começa a se destacar pela produção de vinhos de altitude premiados pela alta qualidade e o clima frio com possibilidade de neve também fortalece o turismo. Mas ao mesmo tempo a região é considerada uma das menos desenvolvidas do estado com pouca infraestrutura. Por isso a participação popular é importante na hora de definir as prioridades. São os moradores que sabem o que eles mais precisam para o desenvolvimento da região. Parte da infraestrutura que os municípios não têm condição de fazer com recursos próprios, a gente fica naquela expectativa que o governo do estado, agora o governador Raimundo Colombo Serrano, possa nos ajudar e com o apoio da Assembleia Legislativa, que ajuda a implantar e a fiscalizar o orçamento do estado, que olhem com carinho essa região, que hoje talvez a mais empobrecida do estado de Santa Catarina, mas que tem um grande potencial e que se for apoiada e ajudada, tanto financeira como politicamente, pode sim ser a região mais rica de Santa Catarina nos próximos anos. A audiência foi comandada pelo vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão Coordenadora do Orçamento Regionalizado da Assembleia Legislativa, deputado Darcy de Matos. Essa região aqui é a região que mais aparece na Rede Globo, no Brasil, na mídia nacional. Quer dizer, então é uma questão de estruturar a região com um foco voltado para o turismo, que é o grande filão da economia dessa região e de século. São obras importantes que o governo pode fazer e vai fazer. Por quê? Porque o estado vive um grande momento, são 8 bilhões de investimentos. Ou é agora ou nunca. Então eu tenho certeza que essa reunião é uma reunião pertinente, importante, e que vai trazer bons frutos para São Joaquim e para toda a região. Outros parlamentares também participaram. Durante a audiência pública, eles destacaram que no ano passado, quando o debate foi centralizado em Lages, a região de São Joaquim foi representada por apenas 21 pessoas. Agora, com a descentralização das audiências, aproximadamente 120 moradores da região compareceram à Câmara de Vereadores de São Joaquim. Um número cinco vezes maior. Demonstra o interesse da sociedade capitarinense de ter um mecanismo de participação da comunidade. Acho que há um equívoco daqueles que não reforçam esse mecanismo. Nós temos que reforçar a participação popular, reforçar a oportunidade das regiões estarem presentes e darem a sua opinião também. Essas reuniões e esses encontros são extremamente importantes. Claro que muitas das prioridades já são conhecidas dos parlamentares. Mas é sempre fundamental retomar esse diálogo, essa discussão, esse debate com a comunidade representada nessas audiências públicas. Essas oportunidades definem prioridades e fazem com que o recurso do Estado possa ser aplicado de modo mais preciso, de modo mais justo e de modo mais correto. Ao final do debate, a população decidiu que devem fazer parte do orçamento do ano que vem o desvio da SC 430 via Urubici pela Avenida Francisco Guizoni com pavimentação asfáltica, a implantação do contorno viário de São Joaquim e a elaboração de estudos, projeto e execução de obras de revitalização urbana de toda a região. No projeto de São Joaquim, é importante porque os caminhões que passam durante a safra são mais de 25 mil caminhões. Então, para a segurança da cidade e da nossa região, é importantíssima essa obra. Na parte de revitalização da região urbana, é a urbanização na parte turística, na parte da agricultura, a importância, o desenvolvimento da nossa região. Hoje, é grande e está vindo cada vez mais turista. Então, nós precisamos que haja essa urbanização e arrumar as nossas cidades para a visita, para bem atender a todos que vêm até nós.